Fala minha vaquejada no meu canal, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs, o youtuber das vaquejadas e também trazendo conteúdo aqui diferenciado de vlog, meu novo projetozinho, reativar o meu aquário, meu antigo aquário, aquáriozinho aqui acho que é, se eu não me engano é de 20 litros, eu vou até fazer os cálculos de novo, porque eu não tô lembrado, se ele era 20 ou era 24 litros, é a capacidade dele, e vou tá fazendo um projetozinho, vou dar uma reativada nele, vou limpar ele todinho, e vou mostrar as coisas que eu tinha nele, né, e é isso, vai querer uma, provavelmente vocês já viram, assistiram o vídeo que eu fiz relacionado a aquarismo, que eu tô querendo montar o projeto, só faltava mostrar o meu antigo aquário, mas é esse aqui, vou tá limpando e mostrando pra vocês, beleza? Então, aguardem, deixa eu separar as coisas aqui, dar uma organizada, uma limpada e volto com ele daqui a pouco vai querer uma, vou mostrar agora pra vocês como é que tá ficando, ó, se eu tiver com o olho rebaixado é porque eu tô passando por uma situação bem complicada, tô adoecendo, tô até com medo de ser o coronavírus, mas vamos lá, beleza deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui, acabei de encher o aquário, eu vou deixar um tempinho esse aquário cheio, pra saber se ele tá vazando alguma coisa, só que eu não sei se eu vou deixar ele aqui ó, os tronco, as pedras, a areia, eu tenho que comprar também um substrato, porque o projeto desse aquário é o seguinte, o projeto dele vai ser um aquário plantado, onde eu vou colocar plantas de verdade e aí pra ter essas plantas de verdade você tem que ter um substrato específico pra aquário, você tem que ter areia, no caso eu já tenho areia preta e eu tenho que comprar o substrato e tem que comprar acho que um pouquinho mais de areia, porque essa daqui não dá, mas vamos lá, eu vou comprar de 3 a 4 espécies de plantas diferentes e aí eu vou fazer um aquário plantado, com as pedras, os troncos e tô pensando em fazer um aquário pra um beta um beta só, e aí o que vocês acham? Porque ele é um aquário pequeno, de 20 a 24 litros, aqui ó, palma da minha mão pra vocês verem a comparação e é isso galera, é, deixar ele um tempo aí secando e vendo se ele me esvazia, porque eu já tive problema com vazamento com esse aquário mas eu acho que foi antes de eu reformular ele, porque antigamente quando eu tinha um aquário, ele era um aquário plantado de fundo preto então o fundo do aquário era preto, eu tinha as plantas e aí ele começou a vazar depois de um tempo, depois de muito tempo de uso mas aí depois eu reformulei ele, tirei tudo, mudei o layout do aquário e mandei colocar essa plotagem, mandei passar silicone novamente e aí depois que eu reformulei, eu não criei mais peixe dentro dele e agora eu tô querendo fazer aí essa série, porque é bem interessante o desenvolvimento das plantas, mostrar a vida dentro do aquário e quero ver aí a questão do Beto, né, não sei ainda se vai ser o Beto, mas o Beto é muito charmoso, muito charmoso mesmo tá entendendo? E ele é um peixinho que ele pega apego ao dono, tipo se você for mexer aqui com ele, se ele estiver aqui e você fizer assim, ele vem até o seu dedo, então ele é um animal que ele entende que você é o proprietário dele ele é um animal que você sabe que quando você tá chegando ele já fica na sua espera então é um animal aí, pet, bem legal de se criar e aqui vai ser um espaçozão pra ele e é possível até que ele se desenvolva muito bem aqui dentro então é isso aqui galera tô aguardando aqui, né, pra ver se eu identifico algum tipo de vazamento já já eu tô indo lá na loja, eu acho que eu vou buscar mais areia e o substrato vou deixar ele já prontinho, montadinho e filtrando, né, eu tenho aqui esse filtro cascata que eu vou deixar ele funcionando já, porque o Thieres ele falou que na quinta-feira vai chegar mais plantas e aí eu vou deixar já pronto, é, sendo filtrado a água na temperatura ideal e só aguardar pra plantar aqui ó, postar uma areia e é isso vou chegar lá na loja e eu gravo mais pra vocês bom galera, quando eu tinha um aquário, eu tinha essa cômoda lá no meu quarto, ó ela tá toda desbagaçada e veio aqui pro quarto dos meus pais mas eu deixava o meu aquário aqui em cima e aí o novo local que eu quero deixar meu aquário vai ser aqui na sala negócio mais organizado que eu tô querendo colocar aqui em cima desse centro em cima dessa peça aqui, ó que é um pé, né, de mármore e tal é um vidro mas eu acredito que aguenta o peso porque como a maior parte do peso do aquário vai tá aqui eu acho que não vai ter problema e porque aqui tem duas tomadas, né ou vai ser em outro centro mas eu acredito que vai ser aqui e eu só tô esperando mesmo meu irmão pra gente ir que meu irmão vai lá na casa da minha avó e assim eu tô indo de ousado pra loja do Aqualucos porque eu tô ruim da barriga ruim, ruim, ruim mesmo e meu irmão tô com medo de dar uma cagaça nas calças no meio do caminho mas assim mesmo, vamos embora talvez seja bem rápido lá mas que foi em Deus vai dar tudo certo bora, irmão galera, acabei de comprar aqui a areia e o substrato vou tá arrumando um aquário e quinta-feira Tieres disse que chega mais plantas e o projeto, como eu falei é só de um betazinho aí tô pensando, como o fundo do meu aquário é azul eu vou colocar algum betazinho da cor branca assim, nesse estilo ou na cor vermelha assim ó quando eles ficam armadão fica bem bonitão porque eles destacam mais o aquário vai ficar bem legal as plantas são essas daqui ó mas vai chegar mais tipos de planta e vou esperar pra quinta-feira vou deixar tudo pronto pra depois montar ele direitinho todo plantado olha, Tieres acabou de colocar comida e eles sabem, viu galera quando vão ser alimentados porque eles já vão tudo pra superfície pro espelho d'água aqui pega a ração todinha e não sobe e ele ali é puta, a boca cheia de comida aquelas lá ah, tô vendo chega a ficar papada, né é interessante então, pai, juntou um pouco a comida é é por isso que eu gosto desse piso porque são bastante inteligentes olha, esse aqui com a boca aberta você vê a ração todinha lá dentro não sei se dá pra ver aí naquela mas ele tá com a ração na boca e são bonitos o tipo de cor a variedade, né e vai pegando mais, né então, galera vou só agora colocar esse isopor novo, né o outro já tava bem gasto bem usado e eu tinha esse pedaço de folha de isopor e vou tá cortando aí pra deixar no molde certinho e já colocar no lugar que o aquário vai ficar vaquerama olha como tá o nosso aquário aqui já é bom, já coloquei o filtro ali, ó ele já tá filtrando dentro desse filtro tem as chamadas mídias filtrantes a esponja e o carvão ativado depois eu abro aqui quando tiver mais claro pra vocês verem e eu vou colocar isso aqui, ó isso aqui pra quem não sabe é um termostato pra o beta não seria necessário basicamente pro beta mas pra deixar tudo organizado como eu tenho e tenho um acessóriozinho dele lá atrás eu vou tá colocando o termostato também eu nem sei na verdade se tá funcionando isso aqui mas eu vou colocar por precaução ele tem tipo uma luzinha aqui que acende quando abaixa a temperatura aí ele liga pra esquentar um pouquinho a água e ficar na temperatura ideal pros peixes tá regulado aqui em 26 graus Celsius e vou deixar aqui hoje é esse vídeo eu tô fazendo na terça-feira quinta-feira chega as plantas e vai ser na quinta-feira que eu irei lá na loja do Thieres e irei buscar minhas espécies de plantas que eu irei plantar aqui no meu aquário aí eu tô pensando em plantar na faixa de 4 a 5 espécies quero fazer bem plantadinho bem bonito e o peixe basicamente vocês já sabem qual vai ser o beta mas eu quero colocar outras espécies pra complementar beleza? bom ele tá começando a filtrar agora daqui a pouco quando eu voltar mais ou menos daqui umas 2, 3 horas a água provavelmente já vai tá toda limpinha desembaçada aí eu vou tentar pegar uma luminária e vou colocar aqui pra vocês verem a transparência da água e como ficou o aquário beleza? vou mostrar aqui as atualizações que eu fiz para o aquário o projeto do aquário comprei esse LED aqui ó um LEDzinho normal de casa mesmo e eu fiz uma adaptação e acabei comprando ele pra tá colocando aí como fonte de iluminação para o meu aquário então como eu tenho a tampa dele do meu aquário eu só vou colocar ele em cima e ligar ele né então vamos pra lá porque eu comprei mais coisas também que eu vou mostrar pra vocês a água já clareou bastante deixa eu apagar a luz aqui vou mostrar pra vocês como é que tá a água já clareou bastante mas ainda não tá do jeito que eu quero não tá totalmente transparente e é mais ou menos isso aqui ó galera bem simples liga de qualquer jeito só você ter uma tomada de fazer a ligação e ó como fica bem iluminado e aí ó esse layout tipo massa desse layout é porque quando eu boto a iluminação ele fica bem estilo mar mesmo e ó a água ainda tá meio turva eu tô vendo que tem muita partícula grossa ainda mas a gente vai ajeitar e aqui pessoal eu comprei as plantas que eu vou colocar aqui comprei três espécies somente até o momento mas depois eu vou completar vou colocar mais duas ou três tipos de plantas aqui beleza bom essas foram as três espécies de plantas que eu comprei uma das né e vou tá fazendo colocar aqui no aquário e depois iluminar pra vocês pra vocês verem aí como vai ficar galera já coloquei as plantas já botei a iluminação vou mostrar agora pra vocês como ficou o meu aquário plantado e lembrando só tem três espécies de plantas aqui eu não sei o nome de todas eu só sei a mais tradicional aqui que eu já tinha que era o pinheirinho e a que tinha lá na loja que o rapaz me indicou o Thieres me indicou eu acabei comprando eu gostei do jeito que eu arrumei aqui eu gostei bastante mas ainda eu vou comprar acho que mais dois tipos de plantas e quem sabe lá três porque assim eu tive muita dificuldade de plantar elas aqui principalmente por conta das pedras que tem mas vou mostrar pra vocês ficou fantástico ficou lindo demais água não tá nem totalmente limpa mas já deu uma melhorada e vou falar também as alterações que eu fiz aqui beleza bom vamos lá esse galera é meu aquário plantado deixa eu chegar mais perto aqui a água ainda não está totalmente limpa mas tá aqui a luminária a plantinha as plantas não sei se vocês perceberam mas nos outros vídeos esse termostato aqui tava desse outro lado porque ali eu quero plantar outra planta ali naquele meio nesse nesse vão aqui eu quero plantar outra planta aí a graminha eu coloquei aqui eu vou comprar outro tipo de graminha que eu vou colocar aqui perto desse tronco e da pedra essa daqui é uma das mais bonitas que eu achei e os pinheirinhos galera quando eles estão bem pegados eles sobem até o espelho d'água e quem sabe eles ficam aqui mas é isso aí nem tá completo ainda eu só vou botar uma graminha aqui porque se vocês perceberem esse tronco ele tem tipo uma cavernazinha um túnel e eu não quero tapar essa visão mas é isso aí ficou bem legal que eles me falou que aqui essa graminha ela também começa a se espalhar e vamos ver a gente só vai ver isso aí com o passar do tempo mas ficou show agora em torno de uma hora da tarde quando for umas cinco da tarde ou de noite eu gravo novamente pra vocês porque a água tá um pouco embaçada e eu vou esperar ela estabilizar beleza e hoje é quinta quinta-feira sábado vai estar chegando mais plantas em outro local onde eu vou estar adquirindo mais duas espécies pra eu plantar mais